Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo Pós-graduado em alergia e imunopatologia Olha só, imunopatologia Então é um bom de papo especial Você não pode perder Você conhece o chip? É, o chip da beleza? A gente vai conversar sobre esse assunto Com o doutor Claudio Ambroso Daqui a pouquinho É claro que a gente começa o programa com É bom pensar nisso Se alguém te falar Que você não é ninguém Pense pelo lado bom Ninguém é perfeito Portanto, você é perfeito É bom pensar nisso E claro, receber aqui o doutor Claudio Ambroso Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Mico, tudo bem Doutor Claudio Ambroso Que está vendo aqui o tamanho, né? Ele não é, assim, uma altura muito grande Inclusive botou duas almofadas ali Para ficar mais alta Para quebrar o clima aqui Doutor Stéfano, tudo bem? Seja bem-vinda Cheirosa Eu posso beijar Porque é a minha esposa, né doutor? Tá bom A gente, se fosse só um colega de trabalho Beijar desse jeito Quer dizer Ei, rapaz Esse cara não tem esposa não Doutor Claudio Ambroso É um prazer recebê-lo aqui A gente já tinha muito ouvido falar Do seu trabalho E a gente também descobriu Que você vem fazer um atendimento Aqui em Vitória Às vezes quinzenalmente Às vezes mensalmente Isso E aí a gente já queria começar esse papo Querendo saber de você O que é o chip da beleza? Essa é a maior curiosidade O chip da beleza é um termo popular Que se criou Para um tratamento Que é o implante hormonal Então o implante hormonal É uma forma farmacêutica Da mesma maneira que você tem uma injeção Você tem um comprimido Tem cremes Agora existe o implante Que é um implante hormonal Que faz tratamentos de saúde Mas como muitos famosos Pessoas conhecidas Começaram a utilizar esse produto E começaram a apelidar ele De chip da beleza Ah, eu vou colocar o chip da beleza Então ficou popularmente conhecido Dessa maneira Mas na verdade é um implante hormonal Doutor Cláudio E quem pode usar esse implante hormonal? Qualquer pessoa? Existem alguns parâmetros Alguns procedimentos Alguns protocolos Para serem cumpridos Ou qualquer telespectadora nossa Que queira ficar linda Pode dizer Olha, vou agendar uma consulta Doutor Cláudio Para ficar ainda mais bonita Não, existem os protocolos A serem cumpridos O implante hormonal Ele tem sido usado Principalmente Para tratamentos de reposição hormonal Por exemplo No caso da menopausa Na mulher E na andropausa Que o homem Quando ele cai a testosterona A gente chama isso de andropausa É a versão masculina da menopausa É andropausa E a andropausa Isso Então é uma reposição Eu chego na andropausa já Não, você está longe Então E uma outra Um outro bom uso Que se faz também Dos implantes hormonais É o tratamento da TPM Aquela síndrome Que tem muita dor de cabeça Irritabilidade Inchaço na mulher E todos aqueles sintomas Que incomodam mensalmente A mulher Então Esse tratamento Ele foi desenvolvido Principalmente Para essa finalidade É um tratamento novo Ou já vem de Alguns anos Não Essa tecnologia Já tem uns 20 anos Que ela Já existe de silicone Que é uma tecnologia Diferente Ele é um chip Um pouquinho maior E ele Vem sendo aprimorado Atualmente A tecnologia Que eu uso É uma tecnologia Que é lipossolúvel Ou seja Ele é bem menor Do tamanho assim De um alpiste Ele é menorzinho E ele Ele some no corpo Então não precisa ser retirado depois Porque existe a tecnologia Ele se dilui Lá no organismo Ele se dilui E demora quanto tempo Mais ou menos Seis meses A primeira tecnologia Você precisa Ela ainda é em uso Você coloca o silicone E depois de algum tempo Quando acabar o efeito Você tem que retirar o silicone Então são dois procedimentos Já nesse Que eu uso É um procedimento só Porque é só de colocação Porque depois ele dilui E não precisa retirar E aí você coloca A quantidade de hormônio De acordo com os exames Como você detectou Que aquele paciente Precisa São vários critérios Que a gente utiliza Para definir Quais são os hormônios E quais são os tratamentos E as doses também Uma pessoa por exemplo Que pesa 90 quilos Provavelmente não vai ser A mesma dose Que uma menina de 45 quilos Então doutor Claudio Só para o nosso telespectador Entender Como o senhor usou O parâmetro do silicone O silicone está mais No nosso imaginário O silicone está mais no nosso imaginário Quando você vai fazer Um implante de silicone Você tem lá XML de silicone Para cada tamanho Que você queira atingir No referente ao implante Ele já tem todo prontinho lá As várias modelos E formas Digamos assim Ou eu passo para uma consulta E posteriormente Eu venho colocar o implante Como que isso funciona? Eu preciso da consulta Primeiro porque São vários dados Que o médico Precisa colher Exames de sangue Bioimpedância E inclusive Fatores pessoais Como emocionais E tudo mais Para definir Qual a sua necessidade E qual a dose Em relação A dose contida Em cada implante A gente trabalha Com o número de implantes Por exemplo Se eu quero usar Uma dose muito maior O implante vem com X microgramas Eu coloco dois Se eu quiser Uma micrograma maior Então se o implante Ele já está lá O formato O ajuste de dose É que vai variar De um, de dois, de três É como se fosse Uma caixa Com um monte de ferramenta E você vai pegando A ferramenta necessária E junta aquilo Que é necessário Para aquele paciente Na quantidade Daquele paciente Então é como se fosse Uma caixa De ferramentas E a gente trabalha Com aquela ferramenta De acordo com cada caso Então eu posso sair Com mais de um implante Por exemplo Isso Eu tenho pacientes Que tem três, quatro implantes E tem pessoas Que é um só Então depende do caso Uma dúvida A Stephanie já fez Uma cirurgia de tireoide Ela usa um hormônio Para poder repor Para fazer reposição hormonal Isso também pode acontecer? O implante Ele pode repor Essa deficiência de hormônio Não No caso específico Do hipotireoidismo Que é o caso dela A reposição ideal É via oral É comprimido mesmo Certo Mas existem outras doenças Que podem ser coadjuvantes Que podem ser associadas A um problema De hipotireoidismo Como por exemplo Que eu falei aqui Uma pessoa que está Na menopausa E também tem hipotireoidismo Então ela pode continuar Tratando o hipotireoidismo Convencionalmente E pode ter a opção Não de tratar A menopausa Com os implantes hormonais Porque os implantes hormonais Têm indicações precisas Também Eles têm algumas Diferenças em relação Aos comprimidos E os injetáveis Por exemplo Bacana Vamos no bom humor Com o Antônio dos Coros E daqui a pouco A gente volta Para continuar O papo aqui Com o Dr. Claudio Ambrosio O médico das estrelas Já já a gente volta Olá Eu sou o Dr. Grimaldo Médico urologista Proctologista Especialista Em exame de toque retal Estou aqui Evadindo o bom humor Com o Antônio dos Coros Para falar de Exame da próstata No novembro azul Esses dias Um paciente Chegou para fazer o exame E me perguntou Fez uma pergunta curiosa Dr. Grimaldo O senhor é casado? Eu digo não Eu sou um solteiro Ah, doutor Então tudo bem Eu digo Mas por que a pergunta? Ele disse Ah, doutor É só uma questão assim De tentar minimizar Eu digo Mas por que? Ele disse Porque caso eu me apaixone Pelo senhor É um entrave a menos, né? Legal meu amigo Minha amiga do riso De volta no Bom de Papo E hoje é Papo Saúde Com o doutor Stephanie Legrand E o nosso Bom de Papo De hoje Doutor Cláudio Ambrose O médico das estrelas A gente falando Sobre o chip da beleza E a gente vai Continuar esse papo aqui Claro que agora Regrada um bom café Nosso café Cafuso Que eu sei que Lá em Minas Gerais Também o doutor Deve tomar Vamos servir aqui Um café Cafuso Para o doutor Cláudio Ambrose Para o doutor Stephanie Vamos fazer um brinde aqui Se está difícil Põe Cafuso nisso Doutor Todo médico gosta muito de café Você gosta de café também? Eu gosto Eu gosto de café Quando eu preciso De uma energiazinha extra Me recorro aqui ao café Já tem um colega seu aqui O doutor Paulo Lessa Que falou que O café também faz parte Da dieta Para a pessoa emagrecer Para a pessoa ficar melhor Isso Porque ele dá uma sensação De prazer E com isso Diminui a compulsão alimentar A tendência é essa Bacana Você é hidrocnologista Você falando isso É uma coisa O nutricionista O Rafael Monteiro Comentou sobre as propriedades Termogênicas Aceleramento do metabolismo Exatamente É como se a cafeína Fosse o anfetamínico Mais fraquinho Então Ele te dá Essa sensação de prazer Que é o que a anfetamina faz E com isso A pessoa diminui Às vezes o nível de fome Ou da compulsão alimentar Bacana A gente vai Se está difícil Põe Cafuso nisso E agora a gente vai ver O Flores em Você Vamos ver como é que foi isso Vejo Flores em Você Eu perdi um filho E assassinado E aí eu Fazendo tratamento Contra o médio Tive uma crise Já fui em estado de coma Para o hospital Quase morri Escapei por um milagre mesmo E a partir daí O que mudou na sua vida? Mudou que eu tenho que ficar Comendo fruta Verdura Isso é a pior coisa do mundo Diabetes É a eternidade Porque não tem cura Só que a gente pode Encontrar cura É hermité É a ritualidade Diabetes Quero e tal Uma pessoa Que ela não pode comer Não sei o que É um negócio aí O que você sabe Sobre a diabetes? A tia Beth A tia Beth A tia Beth Mora lá em Minas Eu amo a tia Beth A tia Beth Ela é muito legal Cara Mas o problema Que a tia Beth Ela morre Com açúcar no sangue Eu não gosto da tia Beth Morrer assim Por quê? Porque ela não comeu sal E quando fala em diabetes Qual é a primeira coisa Que vem à sua cabeça? Medo Medo de que exatamente? Ué Medo de morrer Muitas pessoas Quando ouvem O diagnóstico de diabetes Acham que é uma sentença De morte Não Minha vida é ótima Viajo Passeio Faço tudo Moro sozinha Dá um recado Para as pessoas aí Ó pessoal Vocês nunca podem comer Muito açúcar Vocês tem que tomar Açúcar zero Porque eu não gosto De comer doce Eu gosto de comer sal Porque senão Eu vou morrer de tia Beth E se minha tia morreu De Beth Tia Beth Né Então é bom de papo E olha só Quem a gente encontrou Aqui diretamente Do céu das catatumbas Ele Canarinho Canarinho Cara direto Ele era da Praça Nossa Tia Bia Isso não era da Praça Nossa Não Eu sou só da Você tava no Jardim da Paz Não Eu tava Mas me fala o seguinte Aqui Canarinho O que te levou O que te levou ao óbito Foi a diabetes Não é diabetes Não é diabetes Não é diabetes Não é diabetes Muito bem Flores e você Todo dia com a gente Aqui também No Bom de Papo Doutor Claudio Ambrósio A gente brincou aí Com o Chico da Beleza Mas o Chico da Beleza É uma coisa muito séria Porque é uma coisa Que tem que ser realmente Colocada por um médico Especialista Que é o seu caso E aí eu lhe faço a pergunta Por que o Espírito Santo? A pessoa vem consultar Frequentemente No Espírito Santo Mas por que especificamente Vitória? Por que isso? Aqui é minha segunda casa Desde que eu nasci A segunda casa do mineiro É a segunda casa De muitos mineiros Como Bom Mineiro Se eu veio pro Caminho do Mar Verdade Então eu acho que Desde a minha infância Eu venho agora a Paris Essa região E aqui eu tenho muitos tios Eu acho que mais da metade Da minha família Mora aqui Eu tenho dezenas de primos Aqui em Vila Velha e Vitória Então aqui é a minha segunda casa Aqui eu me sinto em casa E fui muito bem recebido também Pelos capixabos E as mulheres são bonitas aqui Não é não doutor? São, são E querem ficar ainda mais bonitas Com o Chipe da Beleza E por que esse nome Chipe da Beleza Já que a gente está falando De oposição hormonal Um trabalho voltado Para a endocrinologia Por que essa expressão? O que acontece? Pois é O tratamento foi desenvolvido Para tratar a saúde Das pessoas Tanto de mulheres Quanto de homens Mas com a prática clínica As pessoas foram percebendo Que as mulheres Começavam a ficar mais bonitas Porque ele diminui o percentual de gordura E aumenta a massa muscular Com isso Algumas mulheres Que já tem um estilo de vida saudável Uma pessoa que já costuma Ir na academia Já tem uma alimentação saudável Ela costuma ver um resultado Muito interessante Na parte de definição corporal Às vezes um pouco de hipertrofia Dependendo do tipo de alimentação Então existe um resultado Que vamos dizer É um efeito colateral Do tratamento O tratamento Ele foi desenvolvido Para tratar problemas de saúde Porém O efeito colateral dele Seria alguns benefícios estéticos Como no corpo Por exemplo E algumas mulheres Sentem diferença também Na pele e cabelo Não E falando em corpo Eu observei um vídeo Sobre celulite Que é o grande terror Das mulheres Verdade A grande maioria Melhora bastante A celulite E tem uma solução então Para essa inflamação Que nós temos Que é a celulite É porque como A regulação Só para complementar isso aí Essa questão da beleza Quer dizer Quando a pessoa A mulher Ela resolve fazer uma academia Por exemplo Para poder modelar o corpo O chip acelera esse processo Ajuda a acelerar É como Como a mulher Vai estar sendo tratada E ela está Metabolicamente equilibrada Então ela reage melhor Ao estímulo da academia É como se você tivesse Um motor bem regulado Se você tiver um motor Para a melhor carro que tenha Mas se tiver desregulado Ele não vai ter o desempenho Que você quer Mas se você está bem regulada Está tratada ali Aí na hora que você vai na academia O resultado vem rápido Então geralmente Assim Não que seja em todo mundo Você está bem regulada Acho que é Como é certo esse tipo Da beleza para você? Via de regra Assim no primeiro mês As pessoas já veem A diferença na celulite Na celulite? Normalmente sim E é caro doutor? Isso varia Porque como nós conversamos Que tem pessoas Que precisam de um tipo Todo mundo está se fazendo Em casa agora Porque todo mundo quer Já querem logo para essa fila Que ele vai passar a semana em vitória Eu não sei se seria ético Dizer valores aqui Mas eu acho assim De quanto a quanto? Vai depender da quantidade de hormônio? É porque tem pessoas Que usam um chip Às vezes as pessoas precisam de 3 ou 4 Então o custo varia um pouco Mas eu posso dizer Que ficaria em torno de A gente parcela Então 3 mil Fica 6 parcelas de 500 Ou 8 parcelas de 375 No cartão por exemplo Então a partir de 3 mil reais Você começa a ficar mais bonita Mais feliz Isso E tem a durabilidade De 6 meses Ah, interessante É isso aí Torcer para precisar Só de um chip, né? É Eu não quero ser antiédico aqui Porque como eu disse Nem sei se eu poderia dizer valores Mas isso varia Eu só dei um exemplo De um valor médio Para a pessoa ter uma ideia É, porque deve ter outros médios Que também fazem E a gente Isso, isso Mas o interessante É que a gente viu muitos vídeos De pacientes suas E pessoas que já fizeram o tratamento Estão fazendo o tratamento E se dão muito bem com isso É uma coisa muito bacana É, meu maior público no Rio São as pessoas que mexem com a imagem São modelos E atores e atrizes Porque a gente prepara os atores Para os papéis que eles vão fazer Então às vezes uma atriz Precisa começar a novela Com um estilo de corpo Às vezes um pouquinho, né? Fora de forma E no final ela vai casar Ela precisa estar muito bonita no final Então um dos trabalhos principais Que eu faço lá É com esse nicho de mercado de atores E principalmente também as modelos Então aí tem o modelo de passarela O modelo de fotográfico Tem alguns atores que você pode dar nomes aqui? Que você pode citar? Pacientes? Bom, é boa De ética? Acho que não seria Porque eu posso dizer O nome de alguns Que já saíram na imprensa A Luciana Zafir, por exemplo É até um amigo pessoal O Márcio Killing Luciana Zafir, ex-marido da Xuxa É, ex-marido da Xuxa Isso Hoje está numa novela Se não me engano da Xuxa Está no ar O Daniel Hertal está na novela da Record Doutor Cláudio Eu queria Estou curiosa Porque o senhor é um endocrinologista A endocrinologia Sem dúvida alguma É uma das especializações Mais difíceis da medicina Isso É uma grande orquestra Os órgãos Exatamente Isso Então Em que momento o senhor falou Vou seguir por este caminho O senhor percebia Dificuldade Na disciplina do paciente No uso oral A demora No resultado Como foi isso para o senhor? Vamos deixar essa curiosidade para o próximo bloco Ela fez a pergunta A gente volta no próximo bloco Com o doutor Cláudio Ambrose O médico das estrelas A Rede Tribuna E o programa Bom de Papo Apresentam o Natal Solidário Um brinquedo Igual a muitos sorrisos Quatro horas de shows Com músicos Bonecos Palhaços Mágicos E humoristas Domingo dia 11 de dezembro Na Praça dos Namorados Em Vitória A partir das 18 horas Para participar É muito fácil Cada pessoa Leva um brinquedo Que será doado Para uma criança carente Aí você assiste os shows Dá muita risada E ainda faz o Natal De uma criança carente Mais feliz Legal meu amigo Minha amiga do riso De volta no Bom de Papo Que hoje é Papo Saúde Com o doutor Stephanie Legrand E o nosso Bom de Papo Doutor Cláudio Ambrose O médico das estrelas A gente está falando Sobre o chip da beleza O programa inteiro Falando sobre isso Muito bacana o papo Stefania fez uma pergunta Para ele No bloco anterior Sobre endocrinologia Porque sem dúvida alguma É um sucesso Na medicina Em que momento O senhor saiu Dessa situação clínica E foi para o chip Ou é a associação das duas É a associação das duas Eu sou pós-graduado Em endocrinologia E metabolismo Pela Santa Casa Do Rio de Janeiro E Instituto Carlos Chagas Também no Rio de Janeiro E depois disso Eu fiz alguns cursos De aperfeiçoamento Na Alemanha Estados Unidos Romênia E alguns outros países Ao longo da minha carreira profissional Inclusive Educação médica continuada Em Harvard Se você quiser interromper A sua resposta Quantos anos você tem? 49 Ele está usando o chip Ele está usando o chip, gente Ele não tem cara de 49 Vamos comparar aqui Você tem 49 Eu tenho 50 Eu tenho 49 Ela tem 49 Você está bem mais jovem Do que eu Então esse chip funciona Você usa o chip? Não, eu faço Eu uso os tratamentos Não o chip Mas alimentação Atividade física Tratamentos médicos Que você pode estar usando Para poder Você ter um desgaste menor Então é lógico Que eu faço Até para manter a produtividade Porque a gente trabalha Para caramba Médico trabalha muito Isso parece ter 49 Médico trabalha muito Não sei se é porque O meu cabelo é branco É diferente Para você ter uma ideia Ontem eu estava em São Paulo Nós fizemos Uma reunião Científica Eu fiz uma apresentação científica No Hospital Albert Einstein Isso ontem Hoje eu já estou aqui Antes de ontem eu estava em Minas Então assim A minha vida é bem corrida Então eu preciso de ter Uma energia legal Para poder dar conta Dar conta Mas e aí Continua a resposta lá Não, então continuando Então eu fiz a pós-graduação E fiz os meus cursos De aperfeiçoamento Inclusive em Harvard Na Universidade de Harvard Eu fiz a educação médica continuada Que é um tipo de curso E com isso A gente vai procurando Aprender ferramentas Para favorecer cada vez mais Os pacientes O objetivo é deixar a pessoa melhor Com menos efeito colateral possível Então eu digo que o meu lema A primeira coisa É a segurança do paciente E junto com a segurança Melhora clínica Ou seja, dar o resultado Que ele precisa Na saúde dele Então eu vi No implante hormonal Uma ferramenta interessante Que pode me ajudar A entregar para o paciente Vamos dizer assim Uma saúde melhor Repouso hormônios E equilibrar melhor as pessoas Então foi daí Que eu interessei E comecei a fazer os cursos Relativos a implantes Primeiro eu fiz um curso Com uma tecnologia Que eu te expliquei Que é uma tecnologia Um pouco anterior Que é com silicone E atualmente Já com uma tecnologia Absorbida Você acompanhou o avanço Você acompanhou o avanço Sim, sim E onde você achou Esse procedimento, Dr. Claudio? Não, isso A Alemanha, Estados Unidos, Brasil? A primeira tecnologia Ou a tecnologia atual? A primeira? A primeira, Itália Ah, foi na Itália Sim, a segunda agora Estados Unidos Como eu estou sempre Em Estados Unidos Que às vezes eu faço palestras Na Universidade da Califórnia Eu sou professor convidado Da Universidade da Califórnia Estou com frequência lá De tempos em tempos A gente está lá dando palestras Mas ao mesmo tempo Eu sou aluno Aprendendo, né? É, então às vezes Eu estou tomando uma cerveja Com uma pessoa que foi meu aluno Mas ao mesmo tempo É meu professor Então lá é um ambiente Muito interessante De se conviver Então com isso A gente aprendendo lá também E indo dar essas palestras lá A gente acaba trazendo As inovações E tentando favorecer Os brasileiros Com essa tecnologia Que vem de fora Bacana Vamos no Papo de Rua Tonho dos Coros Vamos lá Papo de Rua Aguinha, menino Você, meu amigo Minha amiga Deve estar pensando assim Eu estou com orçamento apertado Estou cheio de conta para pagar E com compra para fazer É, eu também estou Por isso que eu tenho Uma dica especial para você Passa agora mesmo Na da Casa Financeira De Colatina E converse com a gerente Vanessa E faça o seu empréstimo Pessoal da casa Você sai com o dinheiro Na mão e na hora Sem complicação E pode usar do jeito Que você quiser Fazer compra E se organizar Por completo É na da Casa Financeira Está esperando o que? Vá na loja Da da Casa Financeira De Colatina Está todo mundo lá De portas abertas Esperando você Faça o seu empréstimo Pessoal da casa Mais crédito Mais confiança Eita menino É arrochado Sabe por quê? Porque o Papo de Rua Hoje nós vamos saber Das pessoas Se um aqueduto Passa água Um gasoduto Passa gás No viaduto Passa o quê? Passa você Eu? É, ué Cara, estou falando sério É sério Você, meu amigo No viaduto Passa o quê? Passa viado Tu me chamou de viado? Viado adulto Não, é porque você me perguntou Não, tu me chamou Não, não Fala a verdade Epa Você acha que passa o quê, mano? Viado, velho Então é tu É, é Então é tu que pintou o cabelo Ó, ó, ó Você sabe o que é um aqueduto? É, sabe não Um aqueduto é um negócio que passa água Sim Um gasoduto Passa o quê no gasoduto? Acho que é o gás Aí lá vem coisa E no viaduto? É, ok É quem? É um viado No gasoduto passa gás No viaduto passa o quê? Passa quem quiser Na água Aí dá certo Eu vou andar muito Para o pessoal acertar isso Como é que pode? Eu estou aqui com o meu amigo Zé Pessoa Que agora vai matar Essas perguntas logo Porque eu não aguento mais perguntar As pessoas não saberem responder Então pergunta logo Me diga uma coisa, Zé Pessoa Se no aqueduto passa água No gasoduto passa gás No viaduto passa o quê? No viaduto passa rapaz Acertou, miserável No aqueduto passa água No gasoduto passa gás No viaduto passa o quê? Tô indo escuro Não, peraí, pô Ah, pô, agora é, viz Pô, sacanagem, velho Não tem nada a ver não Responda É raciocínio A pergunta é fácil Passa homem muito macho lá Hein? É Isso aí No viaduto passa homem Passa homem Você já viu alguém passar a pé no viaduto? Já Tô indo escuro, ué Oxi, tá vendo? Cara, é esperto pra caramba Porque só eu e não vocês Passa lá Porque eu tô trabalhando Eu também, bô E eu tô fazendo o quê? Eu tô vagabundando Isso aqui é vagabundagem Isso aqui é vagabundagem Passeando, passeando, passeando Você não foi lá no viaduto Entrevistar alguém lá não? É, eu acho que isso tem que ser no viaduto mesmo, né? Essa pergunta nós temos que fazer no viaduto Vocês já passaram no viaduto? Que eu me lembre não Mas um dia eu passo Curiosidade marcião, né? Nem quando tu era criança Tu não passou no viaduto? Não, eu vou passar depois de velho Que depois de velho é melhor, né? Já tá quase morrendo mesmo Eu não passo um viaduto Tu quando era pequeno Não brincou de médico, não? Brinquei, ué Tu também não brincou? É lógico Já passaram no viaduto É isso aí Pato de Rua com Antônio dos Coros Todo dia com a gente Um oferecimento da Casa Financeira Se você quiser participar Entre em contato com o nosso WhatsApp Que tá aí na tela E agora chegou o momento Da pergunta de lascar A pergunta de lascar O chip da beleza Também é usado por atletas MMA, boxe, futebol Alguma celebridade assim? Não, ele pode ser usado por atletas E não atletas Isso depende do estado clínico do paciente Tem alguns atletas Que vão até numa idade mais avançada E que permanece sendo atleta Em alguns tipos de esporte, por exemplo Então é conhecido Algumas atletas, mulheres, por exemplo E homens Que já começam a entrar nessa queda hormonal Mesmo ainda sendo atleta Então nesse caso Se for comprovado que existe Uma queda e uma necessidade De reposição Sim, a gente pode fazer a reposição no atleta Assim como faz em qualquer outra pessoa Esses hormônios não são Eles não interferem na questão do antidope Essa coisa Não quando é repositivo Por exemplo Quando um atleta masculino, por exemplo Ele tem uma queda muito grande Da testosterona, por exemplo O que acontece é que ele perde força muscular Ele pode atrapalhar o reflexo dele Se for, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 Então é para ele a questão de saúde Então a gente trabalha em um limite Vamos dizer fisiológico Na natureza humana O que acontece quando a pessoa toma bomba Faz uma coisa errada É tomar uma overdose Toma uma dose acima do que é necessário Do que seria indicado pelo médico Então o que a gente faz é repor O próprio nome já diz É entregar ao corpo aquilo que está faltando Então se for necessário Independente da idade Por exemplo também Mas a título de exemplo Existe a menopausa precoce na mulher Tem mulheres de 20 anos 25, 30 anos Que tem uma menopausa Que não é normal daquela idade Então se houver sintomas Se houver necessidade A gente vai tratar aquela menopausa Da moça de 30 anos Como se fosse de 50 De 45 anos Então tá bom Eu também vou querer botar o chip da beleza Porque já que o doutor Stefano vai colocar E até porque o cara Da minha idade Aparenta ter 10 anos a menos Do que eu pelo menos Parabéns Obrigado A gente queria agradecer Ao doutor Cláudio Uma aplaudida Doutor Cláudio Aqui doutor Stefano Médico das estrelas Hoje no Bom de Papo A gente vai ficando por aqui Amanhã a gente volta Com mais um Bom de Papo Fica com muita sorte Saúde, sonho, sucesso E sorriso Sempre Obrigado gente Bom de Papo terminou E você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista pegadinha Tá na rua e é legal Um programa de verdade Com humor e alto astral É Bom de Papo Bom de Papo Entrevistas alto astral É Bom de Papo Bom de Papo Um time bem legal É Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo